Eu não pude dançar com o vídeo, tenho que mostrar aqui os toques. Eu já comecei como toque aqui. Olha o teu, olha o teu. Eu quero aprender agora. Agora. Aqui, aqui, aqui. Foi. Eu não aprendi nada, mostra aí para cá. Mostra aí para cá. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Da, 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 da. Da, da, da. Não vai ser que a gente vai.